Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos em Manaus. O Boletim Tempo amanhã desta quarta-feira já começou. O homem foi morto a tiros na noite de ontem no centro da capital enquanto esperava um pedido em uma lanchonete. Bruno Fonseca tem os detalhes. Bom dia, Bruno. Olá, bom dia. É isso mesmo. Jefferson Moreira, de 49 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira nessa lanchonete localizada aqui na Avenida Joaquim Nambuco, no centro de Manaus. De acordo com informações repassadas pela polícia, por volta das 9 horas da noite, o suspeito teria primeiro observado se a vítima realmente estava no local. Em seguida, retornou em um táxi com mais três pessoas no interior do carro e a vítima esperava um pedido de três tessaladas, quando foi surpreendida com dois tiros no tórax. Jefferson era paulista e morreu no local. O autor dos disparos fugiu sem ser identificado. De acordo com a polícia, foram encontradas cerca de 300 gramas de entorpecentes em um apartamento de um hotel em que a vítima estava hospedada próximo à lanchonete. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento devem ajudar nas investigações para a identificação dos suspeitos. O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Os estudantes têm até o dia 17 deste mês para fazer o cadastro e o recadastro da carteirinha infantil. E é bom ficar atento ao prazo, porque quem não fizer, perde o direito à meia-passagem. A sede do Sinetran, na Avenida Constantino Nery, tem ficado lotada. Isso porque muitos estudantes já estão com os documentos para conseguir a meia-passagem pela primeira vez. Eu nunca fiz. É a primeira vez que eu me fazia dos dois. Nunca fiz, não. Pois é, o primeiro passo é fazer tudo online. Nos casos de primeiro cadastro, é preciso ir ao Sinetran e apresentar os documentos, como o RG e Certidão de Nascimento, para garantir o benefício. Já quem vai fazer o recadastro só precisa atualizar os dados. Aquele aluno que nunca solicitou o cartão estudantil e que vai fazer agora o cadastro. Ele preenche todos os dados na internet e aguarda 72 horas para ele comparecer ao Sinetran, na Avenida Constantino Nery, para solicitar o cartão. Aí ele vai aguardar a instituição de ensino validar as informações que ele prestou para que só então o cartão dele seja desbloqueado e ele esteja apto a comprar os créditos para utilizar a meia-passagem. Até agora já foram feitos mais de 104 mil recadastros e quase 14 mil novos cadastros. E quem precisa, mas ainda não fez o serviço para conseguir a meia-passagem, deve ficar atento, porque o prazo já termina semana que vem, no dia 16 de fevereiro. Nós até sugerimos que os alunos não deixem para a última hora, porque é importante o aluno providenciar em tempo hábil o cadastro, o recadastro, para que não haja nenhuma intercorrência, porque a instituição de ensino vai ter que validar os dados. E se houver alguma falha, o grande prejudicado vai ser ele mesmo, o estudante. E olha, agora o boletim abre espaço para o futebol. Na noite dessa terça pela Copa do Brasil, o Nacional empatou com a Ponte Preta. Com o resultado, o Leão da Vila se despede da competição. Pelo histórico de jogos contra a Ponte Preta, a partida começou com uma certa confiança dos torcedores. Em 2013, pela mesma competição, o Nasce eliminou a equipe paulista e levou um time amazonense pela primeira vez até as oitavas de final da Copa do Brasil. E pelo que se viu nos primeiros minutos de jogo, parecia até que a história ia se repetir. Em um primeiro tempo totalmente dominado pelo Leão da Vila, foram três grandes chances. A melhor nesta troca de passes a lá Barcelona, que só parou nas mãos do goleiro da Ponte Preta. No início do segundo tempo, a equipe paulista até tentou uma reação, mas encontrou pela frente uma barreira. Olha só essa defesa do Marcelo Valverde. Quase no fim da partida, o Nacional ainda buscava o gol, mas não deu. Fim de jogo 0x0. Resultado que classificou a Ponte Preta para a próxima fase da Copa do Brasil. Mesmo vindo da lanterna do campeonato amazonense, o Leão da Vila mostrou garra e determinação dentro de campo. Praticamente dominou o jogo inteiro e nesta partida contou com uma ajuda inusitada de fora dos gramados. Sinomar Naves, treinador da equipe desde o início de janeiro, pediu demissão depois do clássico rional deste sábado. Quem assumiu foi o técnico Arthur Bernardes, que comandava o time no ano passado. Tinha um contrato para fora e aconteceu algum problema que eu não fui. E eu vim aqui dar um curso e estou aqui hoje fazendo um trabalho de emergência que eu nem esperava de acontecer. Então eu vejo o seguinte, eu acho que houve muita entrega dos atletas. Eles acreditaram num treinamento que eu fiz ontem de manhã e numa pré-eleção ou duas pré-eleções, eles acreditaram. Depois de uma partida difícil, a Ponte Preta agora se prepara para a segunda fase da competição. Durante a coletiva, o técnico Eduardo Batista admitiu algumas falhas e reconheceu a força do time amazonense. Olha, a Copa do Brasil é isso daí. É um jogo só, é um jogo diferente. A gente sabia que o Nacional ia se motivar com um treinador novo. A gente conseguiu controlar bem. Nos últimos dez minutos a gente começou a errar e cedeu o campo a eles e eles pressionaram um pouco. No próximo sábado, o Nacional volta a jogar, dessa vez pelo Barrezão. O time vai enfrentar o Fast pela última rodada da fase classificatória de grupos. É, e outro representante do Amazonas na Copa do Brasil é o Manaus, que joga hoje à noite contra o CSA, também na Arena da Amazônia. Ontem o time fez o último treino antes da partida. A equipe que foi fundada em 2013 quer continuar fazendo história e tem o retrospecto deste ano a seu favor. Dependendo da competição, muda a bola. Esta aqui é usada no campeonato estadual. Esta outra na Copa Verde. E a última na Copa do Brasil. Independente da competição ou da bola, o Manaus tem se dado bem com todas elas. Isso porque a equipe está invicta neste ano. Mas, inegavelmente, esta é a bola da vez. Ela vai ser usada daqui a pouco no confronto entre Manaus e CSA. A partida mais importante até aqui do time no ano. E para o Gavião do Norte alçar um voo ainda mais alto, a vitória é importantíssima. Com certeza a intensidade tem que ser alta, a postura da equipe tem que ser do nível do que foi contra o Remo. Então a gente espera que isso possa acontecer, o torcedor nos apoiar, nos ajudar como ajudou, que a gente possa fazer um grande jogo e buscar essa vitória. Ontem o Gavião treinou a decolagem. É que foi a última atividade antes da partida. E um certo mistério. A comissão técnica não permitiu imagens da parte tática. Sim, é um jogo bom, um jogo difícil, onde a equipe dele já vem de um processo de acesso e tudo da Série C para a Série B. E é onde conheço alguns jogadores de lá. Então vai ser um jogo bastante difícil. Esperamos fazer um excelente jogo e sair com o nosso objetivo, que é a classificação. Com um olhar de Gavião, força animal, o Manaus sabe o que precisa fazer para sair com a classificação. Está voando já, a gente espera que ele continue lá em cima, com o voo mais alto, para a gente conseguir o nosso objetivo esse ano de 2018. A vitória sobre o Remo na estreia do Manaus em uma competição interestadual na Copa Verde foi aperitivo. O prato principal é a Copa do Brasil. A equipe do Brasil é grande, mais ainda para esse clube, que é um clube novo, que vai disputar pela primeira vez. Então a gente quer entrar para a história do clube, entrar para a história da cidade, então vamos tentar fazer um grande jogo. Com a eliminação do Nacional, agora o Manaus é o Amazonas na Copa do Brasil. E se passar do CSA, pega o São Paulo na próxima fase. Por essa e por outras, o jogo de hoje promete. Olha, daqui a pouquinho, às 10h50, tem mais informação para você aí do outro lado. Quem conta para a gente os destaques é a Márcia Lasmar, do programa Agora. Bom dia, Márcia. Bom dia, Pri. Um ótimo dia para você, Priscila Gama. Pri, né? A gente pega a intimidade aqui dos bastidores e leva a intimidade para o ar. Não dá desse jeito, né, Pri? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o boletim em tempo e daqui a pouquinho vai acompanhar a gente aqui no nosso programa da comunidade, às 10h50, a gente vai trazer um destaque para você, uma perseguição policial acaba em tiroteio na rede general Rodrigo Otávio na tarde de ontem. Cinco suspeitos foram presos. Dentre os cinco presos, dois foram baleados e um conseguiu fugir. Foi um pega para acertar ali na general Rodrigo Otávio. A perseguição vinha lá do Coroado, depois deles tentarem assaltar um comércio, um mercado lá no supermercado, lá no Coroado, e acabou tirando o sossego e trazendo perturbação lá para as pessoas que passavam ali pela general Rodrigo Otávio. A gente vai trazer esse destaque daqui a pouquinho no programa. A gente também vai trazer informações sobre a morte de Guilherme Melo da Silva. A suspeita é que ele tenha sido torturado até morrer. Foi lá no Cidade Nova 2, na zona norte de Manaus. Os suspeitos são a ex-mulher da vítima e proprietária do imóvel onde ele morava, identificada como Marcela Vasconcelos Oliveira, e o atual marido dela, o Ismael Souza. Os dois foram detidos pela polícia militar por envolvimento no crime. Esse é um dos destaques de polícia que a gente vai trazer. Também vamos trazer para você que um homem que se passava por policial foi preso ontem no Petrópolis, na zona sul de Manaus. Ele ainda se dizia lotado em um distrito integrado de polícia. Acreditem! Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50. Não se esqueça de mandar seu vídeo e suas fotos no nosso WhatsApp, 993217147. Priscila? Obrigada, Márcia. Então fica aí o convite para você. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h30. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h30. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h30. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h30. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h30. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h30. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h30.